Do Matheus Rocha, bola pelo meio, desvio do Enan, atrave, gol! Gol do ABC! Enan, camisa número 18, essa bola viaja do lado direito, o cruzamento do Valfrido em contra-cabeça do Enan, testa bem para o fundo do gol, ela ainda toca o travessão antes de beijar a linha e morrer, no fundo do gol do Xavante! Comebora, comebora, torcedor ABC, a bola está lá dentro, o ABC espeta, o ABC machuca o Brasil no frasqueirão agora, placar aberto, o Elcio, 1 para o mais querido, Enan, 0 para o Brasil, certo é verdade, mas assusta o Brasil, olha o Brasil saindo errado de novo, Gustavo França, gol do ABC! Gustavo França, Gustavo França, camisa número 19, o Brasil não cansa de dar presente, e nunca é tarde para ganhar presente, o ABC adora, recebe a gentileza, e o Gustavo França bate no canto, cruzado, sem chance para o Vitor Luiz, Valfrido, pode bater de longe, essa bola desvia, gol do ABC! Valfrido, Valfrido número 23, é a camisa dele, essa bola de longe, contou com a sorte, contou com o desvio, essa bola bate na coxa esquerda do Rafael Castro, morre no fundo das redes, chavante, nada pode fazer o Vitor Luiz, esse gol coloca o ABC na liderança, isolada da Série C do Campeonato Brasileiro, o ABC espeta, o mais querido machuca o Brasil pela terceira vez no frasqueirão, agora é o Silvendonça, 3 para o ABC, 0 para o Brasil!